. 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 Continua. Não, o giz eu quebro tudo. Você dá uma bolsinha palito? Você tem rumo. Tem rumo. Agora quem não tem rumo, não tem estrada. Não tem estrada. É, você tem rumo. E o giz ganha o que? É bom. Não, não. Ah, é? É bom. Achei que era... Mas eu gosto de ver. Do atirador. Aí, eu vou botar. Ah, tem mais um. E os palitos aqui? Olha os palitos aqui. Olha os palitos. Cinco palitos foram embora. Tem que derrubar seis. Tchau. 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 Tchau.